Dá uma olhada nessa área de serviço, olha, o cesto aramado pra roupa, pra passar, e aí vai passar roupa, abre aqui, olha que fantástico, hein Adelino? Show, né? Olha só. Super prático, né? Bárbaro! O lugar dos eletrodomésticos também, isso tudo é delano numa tremenda parceria com a Cozinhas Inteligentes, aquele acabamento, o granito, o mármore, vocês fazem também a colocação? Fazemos também, nós temos uma armonaria própria, e você que tá procurando cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço, mármore ou granito, aqui você tem uma prestação só de serviço, não precisa ficar rodando por aí atrás de mármore ou granito. É verdade. Faz tudo aqui na Cozinhas Inteligentes. Muito mais, Tricor, muito mais inteligente esse esquema. E ó, um preço bem bacana pra você, essa aqui também é uma cozinha delano, olha que bárbaro esse móvel aqui, cheio de gaveteiro. É, um gaveteiro móvel, do jeito que você tá vendo, inclusive com esse gaveteiro, mas sem a pedra de granito e sem os eletrodomésticos. Seis parcelas de 245 reais, essa é a grande parceria, Cozinhas Inteligentes e delano, aguardando você que é fechar um bom negócio. É bem legal, gente, tem muitos outros modelos pra você vir e escolher, acabamentos fantásticos, e aquele pessoal que realmente sabe te atender, são decoradores que vão fazer a proposta que dá pra pagar, cabe na tua casa e o pessoal fica satisfeito. É isso aí, o nosso preço à vista nós vamos dividir até seis vezes, não vamos perder o negócio, é só você vir aqui e garantir. O grande negócio que você vai fazer aqui, faça orçamento em algum lugar e vem aqui, que aqui você vai fechar um bom negócio, porque a Cozinhas Inteligentes com o Adelano está numa parceria muito forte, você não pode perder. Vale a pena realmente, aqui é a Avenida Rebouças. Avenida Rebouças, 2210, aqui em Pinheiros, rua Antônio de Barros, 1014, no Tatuapé, Avenida Paz de Barros, 956 Aramoca, Shopping Intelar, Aracandu, Barco 118, Shopping Vibida Poera, Piso Moema, Loja 17, todas as nossas lojas de estacionamento e um telefone pra solicitar um orçamentista ou um contato é o 6721-5858. Cozinhas Inteligentes e delano, é parceria, vale a pena. Corre aqui. Corre aqui.